Taekwondo, arte marcial, modalidade esportiva olímpica e que teve também todo o nosso apoio. Tudo que se referia ao Taekwondo, quando o grande e querido amigo, o Mestre Wedder, precisava da nossa ajuda, estávamos aí sempre à disposição para ajudar o Taekwondo. Nos eventos regionais, da Baixada Fonquista, de São Paulo, até do Brasil. Nós conseguimos formar grandes atletas do Taekwondo, encaminhá-los para grandes disputas nacionais, sul-americanas e formar homens e mulheres também melhores. O esporte é isso, gente. O esporte educa, o esporte forma, o esporte valoriza. E o esporte sempre tem meu apoio total. E é assim que a gente vai sempre fazer. Vem comigo. Esporte na veia. E é assim que a gente vai sempre fazer.